Ourozão Você sabe qual é o som dos anos 90? A banda diz que está usando a trilha sonora dessa década Sem estilo e de todos os estilos internacionais anos 90 O funk que deu origem ao uterere ao som que deu origem a lágrimas de amor Tem de tudo nos anos 90 Nunca o som foi tão globalizado Tem gente que canta, tem gente que fala, tem gente que grita O som da mudança do milênio está em internacionais anos 90 São 45 músicas em 3 CDs Por apenas R$ 43,90 Ninguém vem de CD pela TV por esse preço Ligue agora para 011-253-2999 Que peça o seu internacionais anos 90 Para pagar você escolhe cartão de crédito Deve-se em conta corrente ou cobrança bancária E a Globo Disque entrega os CDs na sua casa E se no mesmo pedido você escolher mais um produto Globo Disque Ele vem com desconto de R$ 5 E agora as embalagens da Globo Disque vêm com presente É o projeto Aps na Lata São reproduções de trabalhos de artistas clássicos Que vêm se revelando no mundo das artes Ligue agora e peça o seu internacionais anos 90 O som de todos os tempos O som do nosso tempo